Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, terror! Palhaço assustador. Vamos no normal. Quebra-cabeça, vamos pôr difícil? Ó, coloquei quebra-cabeça no difícil, hein? Você pode bloquear níveis apenas assistindo os anúncios. E se você não quiser ver os anúncios? Verifica sua irmã no quarto dela. Minha irmã, cadê a minha irmã? Vem, eu corro. Meu Deus, a menina tá suída, isso sim. A porta está trancada, aparentemente por dentro. Explore o quarto dos espaços. Gente, que casa suja. Misericórdia. Até eu estaria chorando. Charlie, cor de lili. Fui chamada ao hospital. Não se preocupe, ficará bem. Tudo ficará bem. Beijos, mamãe. Mãe, né? Mãe, mãe. Será que a mãe dele é enfermeira? Tem um cofre ali. Ô, meu Deus. Lily, fique quieta, Lily. Doze do onze de oitenta e nove. Será que é a senha? Doze do onze de oitenta e nove. Você pode comprar armas, munição e outras coisas, úteis, em nossa loja. Não tem dinheiro. Vamos voltar pro jogo. Vou pegar essa arminha aqui. Pennywise, gente. O Pennywise. Olá, amiga. Não existe tantos bons horrores. Se você achar que mais jogadores precisam ver esse jogo, por favor, apoie-nos. Avalie. Você promete. Mais tarde. Depois a gente avalia, né, gente? Depois a gente ajuda os colegas. Vamos salvar o progresso atual de zero coisas. Gente, o balão é isso aí. É o balão. Peguei o balão porque eu quis. É um balão muito bonito. Ô, Jesus. Toque no balão vermelho. Com a ajuda de balões vermelhos, você pode mover-se entre o mundo real e o mundo dos sonhos. Você não pode levar armas com você de um mundo para o outro. Sua mãe nunca mais vai voltar. Ha, 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 ha. Tem uma parede aqui de carne. Gente, que mundo feio. Olha, Charlie, parece que você aprendeu a viajar entre os mãos. Não vai ajudar de qualquer maneira. Sua irmã nunca mais vai acordar. Eu roubei a mente dela. Em breve, eu vou destruir para sempre. E então, eu não sou um olho. Ha, 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 ha. O corpo dela não vai durar muito sem remédio. Tente, tente me impedir. Te dou em breve. Nem tente me impedir. Gente, que vídeo feio. Você matou o meu irmão. Eu vou matar a sua irmã. Então, eu vou te matar. Gente, a menina tem problemas. Eu acho que são os bichos do jogo, ó. O palhaço. E uns bichos muito loucos. Ai, eu desgravei a porta do quarto. O que é isso? Meu Deus, que susto. Que susto. Tem alguma coisa para cá? Tem alguma coisa no meu quarto? Não tem. Pelo visto, não tem nada, né? Não tinha esse bichinho. Na porta da menina. Tá, vamos voltar para o mundo normal. Gente. Ai, ele veio um susto com aquele palhaço, com aquele bicho. Eu não consigo acordar, espere. Já estou pedindo ajuda. Tá pedindo ajuda com o que, minha filha? Não tem nenhuma roupa aqui. Gente, eu quero matar esse bicho. Posso atirar nele? Não, só tem quatro balas. Não tem munição, tem nada, gente. Eu atirei duas vezes no... Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é o Pennywise. Aqui é. Aquele lá não era o Pennywise, não. E o bicho faz barulho ainda. Vagabundo. Ah, eu posso me agachar. Tinha... Tinha um... Um quarto por aqui. Ó, tem um dardo aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir essa porta. Ai, gente. Vai para o resto da casa. Ai, avaliei, gente. Avaliei o jogo. Por enquanto, tá bom. Saia da casa para encontrar a Lily. Tem um aviso aqui na porta. Charlie, eu tranquei a porta. Algo estranho está acontecendo na cidade. Acho que vi algumas criaturas assustadoras. Fui convocado com urgência para a base militar. Fique em casa com a Lily. Volto mais. Rápido que possível. Pai. É, achei estranho, né? Só tinha bilhete da mãe. Rádio não faz nada. Nada na gaveta. Tudo bom. Se eu agachar aqui, não tem nada? Não. Gente, que casa suja. Olha esse banheiro. Gente, eu não teria coragem de viver numa casa assim, não. Sejam humildes, mas limpinhos. Limpinhos. Olha esse espelho. Nem dá reflexo. Cozinha. Tem um pão velho morfado. Vamos ver o que tem na geladeira? Tem nada na geladeira? Puxa. Os armários aqui, nada. Olha, tem coifa. Ah, um negocinho brilhando aqui, ó. Pegou a lanterna. Muito obrigada. Peguei a lanterna. E era só a lanterna mesmo. Olha a minha bateria acabando. Gente, esse jogo é mobile, tá? Ah, e se eu for lá em cima no balão? Deixa eu ver o que tem aqui também. Não sei se tem alguma coisa interessante. Tá trancado. Aqui eu já fui. Não me lembro, não me lembro. Isso, balão, vem. Balão, venha. Tá, eu não vou seguir. Ainda não, né? Vamos explorar o jogo primeiro. Gente, esse é o jogo que mais implora coisa pra gente. Jesus. Aí a música até parou. Gente, por que o mundo é feito de carne no mundo espiritual desse jogo? Ah, aquela porta tá aberta. Ah, aquela porta tá aberta. Ah, a lanterna acende sozinha. Também é o jogo que mais tem coisa de... De desbloqueio, de conquista. Aí, por que que eu tô com medo? Meu Deus, eu tô com medo. Aqui é tipo um porão. Ah, já vi um brilhinho aqui, hein? Já me degusta. Ai, que não dá pra... Levar arma nesse mundo. O que que é isso aqui? Primeiro socorro, se quero. Pegou uma chave hexagonal. Só se for pra atacar na cabeça das pessoas, porque... Quando acabar a munição... O que que é isso aqui? Munição. Aqui é quase um labirinto. Eu acho que é só o que tem aqui embaixo. Cadê a porta de saída dessa bagaça? Vamos, gente. Vamos, vamos. Vindo ali? O que que foi isso? Ai, gente. Eu me assustei comigo mesma. Eu tenho uma chave nessa casa. Será que é só isso? Ai, Jesus. Eu tenho que botar aqui? Será? Quem tava pedindo socorro? Quem foi a pessoa que tava pedindo socorro? Foi a minha irmã? Não foi a minha irmã. Acorda, Lili. Ai, gente. Desculpa se eu não ficar muito bem quadrada. É, gente. Volta pra casa. Eu só tenho que achar onde é que é o Help Me. É, só no mundo espiritual que isso aqui tá abrindo. Essa aqui também tá trancada. Se eu der um tiro na porta. Não, não há. Muito bom. O mundo real funcionaria. Gente, difícil. Difícil. Essa porta acho que eu não entrei ainda, né? Ah, não. Entrei sim. É do banheiro. Eu acho que eu não fui no banheiro com balão. Vamos lá. Ai, só essa musiquinha dá um medo. A cozinha é o que mais tá normal, né? Tirando as paredes de carne horrorosa. E aqui tá mais de boa. Vamos lá pra baixo de novo, vai? Será que a gente esqueceu de pegar alguma coisa? A gente entrou aqui. E aqui era o lugar que tinha as prateleirinhas. Ué, gente. Ai, aqui é outro lugar da casa. Gente, tinha outro lugar da casa que eu não fui. Olha que menina mirdes. Aqui, ó. Mais munição. Coisa entulhada. Isso aqui dá pra eu abrir? Dá. Dá pra abrir. Nunca se sabe. Pode sair um bicho horroroso daí. Ou então... Pera, vou explorar aqui primeiro. Tá fechado. Tá trancado. É ali mesmo. É ali mesmo, meninos e meninas. Tá, já cheguei no escritório. Não cheguei? Não é aqui o escritório? Peguei munição. Gente, estão dando muita munição pro meu gosto. Olha, tem um quebra-cabeça aqui. A gente consegue mexer? Tá, consegue. Então, a gente acha que é pra baixo. Aqui assim, ó. E aí, aquele ali não tá batendo. Acho que esse aqui não. Acho que esse aqui... Aí, oito. Temos o oito aí. Oito. Salvei um. Três. Trinta e oito. Acho que esse aqui é um cinco. Aí, eu gosto de puzzlezinho assim. Relaxa. Aqui é um quatro. Trinta e oito. 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 Quarenta e cinco. Tá, vamos pro belhão Por enquanto tudo bem 38,45 Gente, 38,45 Vamos pro cofre 38,45 Não é bom Ah, tem que enfim uma chave A chave da porta da frente Tá, então a gente pode sair pra rua Só que a gente não pega Vamos olhar Relatório de demissão General Kelly Informo que não pretendo mais trabalhar No projeto Dreamcatcher Sei lá como fala, 2.0 Em sua base militar Você me enganou Usou o meu desenvolvimento De uma maneira completamente diferente Da que combinamos Após a última experiência Meus filhos estão sofrendo Você saiu do seu bunker Mesmo que por um minuto E viu o que estava acontecendo E viu o que estava acontecendo na cidade Iremos todos A julgamento E conseguirmos sobreviver Engenheiro-chefe Ralph O Robert E o Robert E o Robert Blá, blá, blá Vamos salvar até aqui O jogo Gente, até agora é de boa Até agora Olha a minha munição Porta do escritório Está fechada Ih, tem fechada Ai, a gente tem que sair Pelo lado de carne Aqui se a gente consegue abrir Fechado E fechado Vai ter que ser pelo balão mesmo Blum, 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 blum A gente tem que voltar pro outro lado. Gente, como é que eu tinha me perdido aqui? Tá tão fácil. Deixa eu ficar de pé de novo aqui. Esse jogo faz uns barulhos aqui. Meu Deus. O barulho, gente do céu. Socorro. Ai, encontro o balão certo. Com certeza não vai ser esse. Ai meu Deus. Sai! É esse. É esse o balão. É esse o balão. Não, eu quero o balão. Ai meu Deus. Não! Eu não contava que ele andava tão rápido. Eu tô abalada. Gente, deixa o like aqui. Compartilha. Pelo infarto que eu levei. Eu vou deixar isso aqui pra parte 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Um beijo. E tchau!